Nosso pão diário hoje é o de número 110. Como ter certeza? Como ter certeza que as línguas que falo são realmente do Espírito Santo? A verdade é que a maior segurança para você estar falando em línguas, no Espírito e não da carne, é estar fazendo pela fé, porque tudo que é feito pela fé é o que agrada a Deus. Fora isso, fora a fé, fora a certeza, fora a convicção, que outra prova que a outra coisa poderia provar para você que as línguas que você fala são do Espírito? Ah, eu sei que as minhas línguas são do Espírito, porque quando eu falei eu senti um fogo e foi sobrenatural. E se foi só emoção, quem te garante que não foi só emoção? Não, mas eu não tive controle, o Espírito me tomou. Quem te garante que não foi o inimigo? Não, mas eu não caí. Quem garante que não foi o inimigo? Então perceba, sempre haverá motivo para duvidar. Se você procurar um motivo para duvidar, você vai achar. Se você não sente nada, você fala, ah, eu acho que não é de Deus, porque eu não senti nada. Se você chora, você, ah, então é de Deus, porque chorei. Mas aí tem gente que chora, baba, treme, cai, rola e depois fala assim, ah, mas isso foi só emoção. Então, no fim das contas, o que importa é se você crer. Como eu sei que as línguas que eu falo são do Espírito Santo, porque eu creio que são do Espírito Santo. Eu não abro a boca e penso, deixa eu ver se é do Espírito Santo. Eu abro a boca, crendo que vou falar as línguas do Espírito Santo. E por que eu creio? Eu experimento. A Bíblia não diz que esses sinais seguirão aos que sentem. Presta atenção. Os sinais não seguirão aos que sentem. A Bíblia diz que os sinais seguirão aos que creem. Aleluia! Em meu nome falarão novas línguas. Eu posso falar em línguas em nome dele. Eu estou autorizado. Aí depois vem os resultados, os outros dons começam a operar na sua vida, a unção começa a aumentar na sua vida. Deus começa a mover na sua vida por uma direção totalmente contrária de onde você estava. Os frutos vêm com o tempo. Mas veja bem, os frutos vêm como recompensa da minha fé. A fé tem que vir primeiro. Eu sempre começo a orar em língua sem sentir nada. Porque eu sou um homem espiritual, não sou um homem emocional. Eu tenho emoções, gosto muito quando as minhas emoções são tocadas pela presença de Deus. Mas eu não vou depender delas para fazer algo que a Bíblia me manda fazer. Orar em todo tempo no Espírito. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A minha oração de hoje é, meu Deus, obrigado por esta mensagem ter chegado até mim. Eu confesso ao Senhor que a partir de agora vou mais dar ênfase, não vou mais dar ênfase à dúvida. Porque eu creio que tudo que eu estou fazendo é sobre a Tua direção, meu amigo Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Amém e graças a Deus.